TSU travada parcialmente por inconformidades. Há erros na tabela salarial única da função pública, TSU, recentemente apresentada pelo Ministério da Economia e Finanças. A entrada em funcionamento do instrumento foi travada, parcialmente, devido a inconformidades detetadas pelo governo. O ministro da Economia e Finanças, Max Tonela, disse no final de mais uma sessão do Conselho de Ministros, que as inconformidades deverão ser corrigidas e quando os erros estiverem ultrapassados a TSU será implementada na globalidade com retroativos. Tonela indicou que a aplicação dos critérios de idade e tempo de serviços na carreira colocam em causa os objetivos que levaram a aplicação da TSU para já. O pagamento só será implementado para o nível 1, ou seja, para o salário mínimo estabelecido em cerca de 8 mil meticais. O governo assegura que vai pagar salários aos demais funcionários, incluindo os dirigentes do Estado com base nas tabelas salariais existentes antes da entrada em vigor da TSU.